Eu tenho que aprender os bonecos, né? Mas é bom que esses Team Bruiser que eu tô botando aqui, eles vão me ensinando, tipo, a parada de stun, como tá rolando as coisas e tal. Por exemplo, Rimuru fodeu, tá ligado? Rimuru não é interessante eu pegar o que eu quero pegar. Vou botar a Rave em primeiro. E... Um árbitro Vildred. Vou botar sem resistência também, porra, mano. Todo mundo fala, 15% de chance garantido no jogo. Sempre é pro cara, nunca é pra mim, porra, aí é foda, porra. Aí é foda, tá ligado? Tem que ser uma vez pra mim. E outra. A minha bichinha tem resistência. A minha bichinha tem resistência, tá ligado? A minha Rave, ela tem resistência que só a bota. Ó, ele vai pra Speed. Porra, mano, vou pegar Belona aqui, velho. Vou pegar Belona. Tem cenoura não? Eu tenho exatamente esses bonecos aqui assim, ó. Acabou. Acabou. Vildred, Sigrid, Vivian, Han. E a maioria aqui é PvE, tá ligado? Aí ele pegou meu boneco. Ele pegou meu boneco, velho. Ele pegou o meu boneco! Fica abundo, cara. Pegou meu bonequinho, mano. Eu quero que ele se foda. Eita! Mano, esse boneco é muito chato, cara. Todo mundo tem ele. Eu vou upar o meu. Bota a Lily. A Lily. Termina o Lilias. Esse boneco é o quê? Os bonecos eu não entendo o que faz, tá ligado? Eu tenho que lembrar o que faz os bonecos. Pô, louco! Ah, ele pegou... Pô, ele pegou o meu bichinho, velho. A Vivian, mano. Caralho, olha. Pra ir no dual ataque. Eu vou acabar indo com a Lilias. Ei! Vou acabar indo com a Lilias mesmo. Pegou esse boneco aí, né, velho? Chato demais lidar com esse boneco, mano. Por isso que é bom upar aquele cara. Pra dar IK nesse porra logo. Eu vou pegar a Lilias. Vou banir a Ren. Eu vou deixar essas porra viva aí, velho. Vou deixar... Não, eu vou fazer assim, velho. Uá. E outra, minha Helena tá sem usar artefato. Não sei o que faz, né? Talvez com artefato mude mais a gameplay. Pô, era pra botar a Lilias na frente, velho. É foda. Mano. Dá pra mudar a posição? Dá não, né? Coluna de ferro. Mulheres do Epic Seven. Vamos lá. Dá counter. Dá pra mudar. Então tem que ajeitar isso. Eu não sabia, mano. Tem que aprender essas coisas ainda. Counter, dá counter, dá counter. Dá pra mudar a posição. Próxima vez eu mudo. Eu não sei, né? Como é que muda a posição? Depois vocês me ensinam. Vamos focar aqui. Focar aqui. Beleza. Eu vou tirar todos os debuffs. Corro. Corro. Como então agora? Corro, corro, corro. Quebra a defesa. Ah não. Ela deu counter do counter. Dá counter agora também, Rave. Counter do counter, mano. Quem diria, hein? Calma. Faz isso não. Faz isso não. Calma. Pense bem. Poxa, tá com o meu sup. Vai, vai, mas tá? Tá full HP. É. Full HP, pai. Uhul. Não usa S3 da Helena. Ah não. O Rimuru vai roubar. O Rimuru rouba. Me destripa, me destripa. O Rimuru vai roubar tudo. Eu esqueci, cara. Cara, eu me esqueci, velho. Eu me esqueci, cara. Eu me atendia, mano. Eu me esqueci do Rimuru, velho. Puta que pariu. Mas ele vai ter que atacar agora também. Eu tripo par. Poxa, ele me usou. Usou só para ganhar o buff de ataque. Tá bom. Eu tanquei. O que é isso? Não está não ali em cima. Vai roubar meu buff. Fudeu, fudeu. Cagão, velho. Um show à parte. Caramba. Mano. Eu ia ganhar. Eu ganhava isso aqui, né, velho? Eu ia ganhar, tá ligado? Oxe, ele não roubou não o buff? Ah, ele vai roubar a próxima... Pô, vou tentar matar aqui, hein. Por nada não. Beleza. Se eu eliminar o Rimuru, velho, a gente brinca. Tava, calma, com a Rave, tiro da puta! Era com a Rave, tá, raiva, tá... Porra! Vamos ganhar, me saque... Tá ligado, velho. Porra! Porra, ele vai acabar com o meu Incondition, que era matar... Tô vivo! Cura, cura nóis, cura nóis. Estuna ele, estuna! Estuna, vadia! Aê, porra! Chama a Rave, 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 Rave! Uhuhuhu! Vitória! Eita, pô, essa aqui vai pro vídeo. Não, essa vira vídeo. Tem que pegar o tempo da live, o tempo da live. Dois. Três horas e quarenta. Nossa, velho, essa vai virar vídeo, velho. A partida mais louca que eu já fiz. Mano, o Walter começou a RTA, hein, mula, aguentar RTA também. É louco, hein? Cagada, ô, cagada. Quando eu perco, eu sou ruim. Quando eu ganho, é cagada, porra. Você, seu maluco. Grosso e com o cara, queria muito uma vizinha. Cara, não é a Rave que curou. O que curou foi o artefato que tá nela, né? Tem que lembrar. Liga, vamos lá. Cara, eu acho que eu vou banir. Você vê que o Rimuru não é um grande problema pra minha pessoa, tá ligado? Você percebe isso? Aqui, ó, eu vou dar first pick e árbitro Vildred. Vou humilhar ele, velho. Peguei a Rave porque eu posso banir, ó. Eu posso banir. Daqui, eu só tenho medo, sabe de quem? Dessa mulher, tá ligado? Dessa mulher. Eu bano ela. Pronto, agora eu tenho que banir isso aqui, tá ligado? O que é que a Emília faz? O que é que a Emília faz? O que a Emília faz? Me diz. Alguém me fala o que a Emília, se aquela BBQ tem... Que BBQ upada, mano? Eita porra. É tudo... Meu irmão, confia, porra. Eu tô tanque. Eu tô tanque, cara. Minha Rave tem quase 20k de HP, porra. Nossa, eu acho que ele tirou bem, mano. A Emília era minha weak condition aí. Ela dava curinha, me ajudava. Aqui a mulher vai me... Cauter, dá cálter, os três. Pô, pô. Cauter roubada, pô. Toma, estuna. Isso, roubado pra caralho já. Vai ficar de boa, tá ligado? Vai receber aí o roubo. Aumentou a prontidão. Vai daikai em mim. Você vai daikai em mim. Vai tomar strip. Vai tomar strip. Da minha rei. Ai, que isso, cara? Ah, olha isso aí. O dano dele, velho. Ai, não existe, porra. Ai, não existe. Vai me dar um... Ai, eu... Ai, ele quer turno extra. Ah, mano, porra. Cauta. Velho. Doutrinado. Contempla uma Big Black Cock. Ah, porra, porra. Oxi, porra de BBK, porra. Isso aqui eu ganho, cara. Eu ganho. Mano, ainda ganho. Eu ainda boto fé que eu ganho. Você já bota fé que você... Contragolpe. Ai, acabou. Aí ele roubou muito. Assim, tipo... Eu comecei roubando. Mas, tipo... O que acontece é o seguinte, velho. O árbitro Wildred é um pique merda. Pra o meu time Bruiser ser pica. Eu tenho que começar com Lilias. Começar com Lilias. Começa com a Lilias, velho. Eu tenho que entender isso. Não adianta, pô. Essa ideia de pegar o árbitro nessa situação é muito ruim, velho. Eu tenho que pegar isso em mente. Ou então, eu bano. Eu bano. Eu tenho que banir... Roena. Que é chata pra caralho. O que esse boneco faz? O que esse boneco de luz faz? Que eu tô banido. Eu bano e nem sei o que faz, tá ligado? Eu bano e nem sei o que faz.